A Sol de Fogo foi fundada em agosto de 2002, tendo iniciado o processo de crédito em março de 2003. Estas duas datas marcantes para a instituição foram o culminar de um processo de criação das primeiras associações de desenvolvimento comunitário na Ilha do Fogo. A 11 de novembro de 2018, o Banco de Cabo Verde deu luz verde sobre a criação da Sol de Fogo Cooperativa de Poupança e Crédito. Para a inclusão financeira, a Sol de Fogo Cooperativa presta serviços de microcrédito e poupança de forma sustentável, promovendo o empreendedorismo com base em ações de orientação, organização do negócio, formação e assistência durante todo o processo. De 2003 a esta parte, a Sol de Fogo já concedeu um montante de 567 milhões de escudos em créditos, tendo beneficiado mais de 8 mil clientes em diversas áreas. Com a nova lei de regulamentação das microfinanças, a Sol de Fogo é uma das sete instituições acreditadas pelo Banco de Cabo Verde. O agente de crédito é o profissional que se relaciona diretamente com os empreendedores de micro ou pequenos negócios, orientando-os da melhor forma possível em relação à concessão de crédito. É o agente de crédito quem identifica as necessidades do empreendedor e estabelece a mediação entre os interesses do cliente e as soluções financeiras disponibilizadas pela instituição de microfinanças. O agente de crédito auxilia na elaboração de planos viáveis para o pagamento dos empréstimos e aponta as melhores opções de crédito para os empreendedores. Além da qualificação técnica, o trabalho desempenhado pelo agente de crédito também exige uma sensibilidade social singular. A gente trabalha com a Sol de Fogo, a gente tem apoio. A gente tem que pagar, a gente tem que vender, a gente tem que trabalhar com aquele dinheiro, a gente tem que render aquele lucro, a gente tem que pagar tudo, a data que a gente tem que pagar naquele cartão para pagar, a gente tem que cumprir a minha missão. Mas também, a gente tem que ajudar com o modo de, através do dinheiro, ajudar o trabalho. A gente tem que comprar, a proprietários que tentam trazer em venda para São Felipe, a gente tem que vender, a gente tem que pagar esses dinheiros. O lucro, a gente tem que pagar a Sol de Fogo, a gente tem que ficar com o dinheiro. A minha capital, a gente tem que criar capital através de dinheiro que escolhe a Sol de Fogo. Naquele tempo que eu tinha que esse gota-gota, que eu estava vendido, era só produto de agricultura, de pedigão. Então, ali, ele criou o desenvolvimento, depois que queria gota-gota, que queria aquelas coisas. Então, ele combateu a falta de que ele tinha uma caçeta, bem. Porque a Bordeana tem uma experiência grande. Mostra a desenvolver-teu na experiência. Você que é empresária, inscreva-se na AMES CD. Múder nos inspiração.